Oi, meu nome é Heloísa, eu sou médica residente de oftalmologia e estive na última semana acompanhando o serviço do médico de olhos de Curitiba e de Copular. Foi uma visita muito especial para mim, porque foi nesse hospital onde eu fiz a minha cirurgia refrativa, uma cirurgia muito esperada por mim e que me tornou independente dos óculos. Foi muito bom poder voltar com essa nova perspectiva para acompanhar a logística dinâmica, os procedimentos, tantos profissionais que me receberam tão bem, fui muito bem acolhida, só tenho a agradecer. Muito obrigada a toda a equipe, muito obrigada pelo acolhimento, por tanto carinho e espero que eu possa revê-los em breve. Médicos de Olhos S.A. Um olhar de confiança.